Gente, é o seguinte, as filhas da Ivete Sangalo nasceram em pleno carnaval, e não é que a Fabiola disse que ia nascer no final de semana do carnaval e ela tinha razão? Agora é o seguinte, esse nascimento aí virou atração turística em Salvador, agora o que aconteceu que o marido da Ivete ficou bravo? Ah, então, a Ivete deu à luz, a Marina e a Helena, olha aí a foto, já postaram foto das meninas, e a quantidade de gente querendo visitar as gêmeas é absurda. Aí o Daniel Cade, o marido da Ivete Sangalo, usou a rede social para pedir publicamente moderação nas visitas, ele tem medo de virose. Olha lá o que ele colocou, entre outras coisas, ele diz que a recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas, já que no carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade, lá em Salvador. Agradeço muito a compreensão de todos e todo o carinho que estamos recebendo. E a segunda assessoria da Ivete, ela deve ter alta amanhã, olha ela aí. Gente, que vídeo legal. Olha esse vídeo. Então, mas os médicos aconselham, né, para que o parto seja legal, os médicos aconselham o pessoal de dançar. A gente já mostrou aqui, né, inclusive, descendo despacito, o médico, o obstetra, não lembra-se disso? O que que acontece, Lombardi? Isso daí melhora? Dizem que melhora, né? Melhora para o parto. Ah, meu, era demais, né? Dizem que, sabe quem que tentou visitar a Ivete, que não conseguiu? Luiz Bat. Ah, ele tentou? Tentou lá, fazer uma visita para ela, lá em Salvador. Mas por que não, ele não conseguiu? Ah, porque ele não estava, ela estava dormindo na hora, então não pôde receber. Bat. Olha. Bat está lá em Salvador, curtindo o caramba. É, Bat. É muito amigo da Ivete, da irmã da Ivete. Bat, eu vi no Instagram, o Bat estava na garupa de uma moto lá, ia para o bloco, do bloco para o outro. Olha só, com quem que ele pegou carona? Sei lá, tinha vários motoqueiros. Não, não, o cara está se divertindo lá, deixa o cara lá. Não, mas se tiver uma confoca dele, eu vou contar assim, aguarde. Eu não estou sabendo de nada ainda. Deixa ele lá, que ele está com a gatinha lá. O Bat é amigo do Bat, da Ivete, do Chiclete. Bat. Bat. Ai, que monstro. Você está mal. Para, para. Você não começa. Bat, 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 bat. O que é isso? É uma figura.